Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ariel Alexander, eu sou estudante de medicina na federal de Campo Grande. Hoje eu estou aqui para falar para vocês como que eu consegui passar em medicina trabalhando e estudar. Então eu vou dar algumas dicas para vocês, principais cinco dicas para vocês, ou cinco pontos, pilares principais nessa trajetória que foi para poder conseguir passar em medicina. E uma última dica final, que eu considero a mais importante de todas, então essa é realmente sobretudo o que eu acredito que me fez passar nesse curso. Então eu vou começar introduzindo para vocês um pouco da minha trajetória, porque eu quero que vocês veem como o estudante de medicina não é tudo aquilo que vocês pensam, ou pelo menos como eu pensava quando eu estava no lugar de vocês. Porque quando eu vi a profissão, quando eu vi aquele estudante, eu fico, nossa que cara foda, como que esse cara, esse cara é supremo, esse cara, ele é muito foda, ele é sobremano, você tem que estudar, você tem que se matar e você tem que ser uma pessoa suma importante, uma pessoa que nasceu gênero para poder conseguir isso. Mas não, eu não acredito nisso, eu nunca acreditei que você, quer dizer, eu nunca acreditei que você precisava ser gênero para conseguir alguma coisa, eu sempre acreditei que você precisava trabalhar duro para conseguir aquilo. Então minha trajetória é a seguinte, eu comecei eu estudei em três colégios, em três colégios públicos, desde o fundamental até o ensino médio. Então eu comecei estudando no colégio estudual do doutor Bjorn de Castro Curado, e depois eu fui para o colégio Edmundo Rocha, no qual eu fiz parte do meu ensino médio, o primeiro e o segundo, o segundo ano. No segundo ano eu fui para o colégio João Benio, e depois eu voltei para o Edmundo Rocha, e concluí o meu terceiro ano no Edmundo Rocha. Durante todo esse trajeto, eu já estava trabalhando, então após eu terminar o ensino médio, eu consegui um emprego, né, eu consegui estudar cerca de três ônibus por dia. Mesmo assim, eu sabia desde o começo que medicina era o que eu queria para a minha vida. Apesar de todo mundo falar que é praticamente impossível, como que um cara pobre, você não tem dinheiro para pagar o cursinho, você está trabalhando, você está pegando um ônibus, tipo, você só tem quatro horas para poder estudar por dia, como que você vai conseguir fazer isso? Então eu vou dar, e essa basicamente é a minha trajetória. Então, eu vou começar, a minha vida inteira foi estudando em escolas públicas, então eu estudei em três colégios. O meu fundamental, eu fiz, todo o meu fundamental no colégio estadual do Dr. Obião de Castro Curado, o ensino médio, o primeiro e o segundo ano. Eu fiz no Edmundo Rocha, né, da Vila Mutirão, e depois eu fui para o colégio João Benio, e aí eu voltei para o Edmundo Rocha, da Vila Mutirão. Eu trabalhava oito horas por dia, né, como eu havia dito, eu não tinha dinheiro para poder pagar um cursinho, eu pegava em média três ônibus por dia, e eu tinha que me sustentar. Então, desde os 19 anos eu estava um ano sozinho, então todo aquele dinheiro, né, salário mínimo que eu ganhava, eu tinha que usar para me sustentar e pagar pela minha educação. Além disso, a minha rotina era basicamente, eu acordava às seis horas da manhã, estudava em média até dez horas, pegava ônibus, chegava meio-dia no meu trabalho, e ficava até às dez horas da noite. Então, uma das técnicas que eu usava para não poder ter mais horas de estudo, se você trabalha também, você pode usar, é veja os momentos em que você não está fazendo nada, ou que você, por exemplo, está no ônibus, andando, e usa aqueles momentos para estudar. Então, eu sempre levava um caderno, levava prova do ENEM e começava a fazer no ônibus, levava um livro, começava a ler dentro do ônibus. Não uma hora que eu tinha de descanso no meu serviço, meus colegas vão até lembrar, eu ia estudar, eu não ia descansar, mas eu ia estudar. Então, outra coisa que você pode fazer, se você, por exemplo, se você tem uma hora de almoço, que você come meia hora, 20 minutos, e o resto você usa para poder fazer esse lugar. Cada meia hora, cada 30 minutos vai se somando, até chegar no resultado final que você quer. Então, a minha primeira dica é sobre falar para vocês sobre trabalho duro. O que eu quero dizer é que vocês têm que reconhecer as dificuldades que vocês vão enfrentar, e que vocês têm que ficar motivados a alcançar esses objetivos todos os dias. E você tem que saber, você tem que reconhecer que não vai vir fácil. E que você vai ter que trabalhar muito duro para poder fazer isso. Você vai ter que se esforçar muito, você vai ter que ter muita dedicação e disciplina. E não tem como fugir disso. Todas as pessoas que vão estar ali com você naquela federal, todas as pessoas que vão estar ali, ou seja, na particular, essas pessoas, elas dedicaram, elas tiveram que ter disciplina e esforço, e com você não vai ser diferente. Então, reconheça essa realidade, reconheça que você tem que fazer esse trabalho duro. E também, você tem que abdicar, você tem que reconhecer que você vai ter que abdicar de prazer momentâneo. E, às vezes, você não tem que estudar, de você ter que sair, você ter que ir para algum lugar. E, às vezes, você preferir usar aquela hora para você estudar. Ou aquela hora para você poder fazer um simulado. Não que você vai ter que fazer isso o tempo todo. Lógico, você vai precisar de alguns momentos de lazer, porque senão você vai enlouquecer. É muito importante também que você descanse. Mas é muito importante também que você, durante aquela semana, de segunda a sexta, você se planejou, você tem aquela rotina, não vá, não use aquele tempo para poder ir para outros lugares, para se divertir. Tem um momento certo de você se divertir. E, tipo, muitos colegas seus irão, quando você está estudando, eles irão. Vocês já sabem disso. Eles irão querer te chamar para outros lugares, não querer que você saia e se divirta. Mas, tem esses certos momentos. Reconheça, defina, limite esses certos momentos e você vai ter esse lazer. Porque é muito importante que você não quebre esse ciclo. Quando você começar a entrar nessa rotina, quanto mais você conseguir manter esse ciclo, essas horas, dia após dia, mais forte e menos chance você vai ter de quebrar toda essa rotina. Então, essa é a minha primeira dica para vocês. Então, gente, a minha segunda dica é uma das mais importantes que eu considero. Principalmente, se você trabalha e estuda. Se você tem pouco tempo para estudar devido a diversos outros fatores. Então, a organização é algo fundamental. Não só se você quer fazer medicina, mas se você quer alcançar qualquer coisa na sua vida. Então, é muito importante que você tenha essa organização, que você seja disciplinado, que você tenha momentos certos, que você delimite esses momentos certos do que fazer, o que não fazer e que você define atividades diárias. Então, como eu fazia todos os dias? Todos os domingos eu tinha uma agenda. Eu delimitava os horários que estariam disponíveis, quais horários eu teria que trabalhar, quais horários estariam disponíveis. Depois que eu tinha todos os horários que iriam ficar vários, que eu poderia estar fazendo alguma coisa, eu colocava nesses horários, eu dividia as matérias. Principalmente, eu colocava as que eu tinha mais dificuldade, com mais frequência. Então, eu dei essa maior preferência para coisas que você não tem tanta facilidade assim, para você fortalecer esses pontos fracos. Eu lembro que a minha dificuldade maior era matemática e física, então eu me esforcei bastante para poder melhorar. Tanto que no meu segundo ano, na minha segunda prova, a matemática virou minha segunda maior nota, e eu era muito ruim em matemática. Então, é importante que você delimite essas matérias e você crie pequenos objetivos diários. Por exemplo, você vai colocar lá, primeiro, naquela uma hora, você vai se concentrar em estudar a função. Você vai entender o conceito de uma função de primeiro grau, você vai fazer 20 minutos de exercício daquela função, e isso é aquilo que você vai fazer em uma hora, não importa o que. Então, você vai ter aquele momento, você vai sentar, vai se preparar e vai fazer aquilo naquela hora. E você vai fazer a mesma coisa para as outras matérias, então você vai delimitar o seu horário, colocar as atividades que você vai fazer na semana inteira e você vai seguir a risca. É muito difícil seguir a risca, mas com o tempo essa disciplina vai crescendo e você vai conseguindo manter. No começo é difícil para todos, no começo é lindo, porque eu dormia muito, infelizmente não é lindo, sabe? Não é que você começa a fazer as coisas e tudo vai caminhando perfeitamente e todo mundo vai ser feliz no final. Não é tão fácil assim, mas também não é impossível. Então, tenha esse planejamento, seja realista na hora de montar esses horários. Eu lembro que no primeiro ano o motivo que eu falhei muito foi que como você está começando, você quer fazer o impossível, você quer fazer mais do que você dá conta. E você não pode, não tem como você ultrapassar os seus limites como ser humano. Então, delimite horários viáveis, horários que você consiga fazer, não se mate. E tente, tente delimitar esses horários, mas não tente criar muitos horários e muitas matérias, porque você não vai conseguir, você vai se frustrar. Então, você vai conseguir o inverso do que você está querendo. Então, uma das técnicas que pode te ajudar com isso é a técnica do Pomodoro. E você pode, por exemplo, delimitar de meia em meia hora o que você vai fazer. Então, pega aquela meia hora, estuda, na verdade, você estuda 25 minutos para 5 minutos. 25 minutos para 5 minutos. Então, naqueles 25 minutos você vai se dedicar. Você vai se dedicar bastante e vai estudar aquela matéria. Depois você vai descansar um pouco. Por que isso? Porque se você estudou há muito tempo e você já tem essa experiência de como estudar, você vai ver que o seu cérebro, depois de meia hora, o seu foco começa a diminuir drasticamente. Então, toda a absorção daquele conteúdo começa a cair muito. Então, é muito importante que você tenha essa organização. É muito importante que você tenha o máximo de aproveitamento nessa hora, porque o seu tempo é crucial, principalmente se você trabalha. Então, geralmente, se você olhar o gráfico de aprendizagem, você vai ver que depois de meia hora ele começa a decair. Então, por isso os 5 minutos para você descansar, porque quando ele começa a decair os 5 minutos, você sobe de novo. Então, de cada meia hora você vai descendo e vai subindo e vai aprendendo mais. E é muito importante que você tenha isso em mente. Então, basicamente, tenha uma agenda. Defina os seus horários. Defina pequenas metas. Exemplificando a matéria que você vai estudar e quantos exercícios você vai realizar naquele momento. E crie esses pequenos objetivos diários, mas que sejam alcançáveis e não coisas que você não vai conseguir fazer, porque senão você vai se frustrar e não vai conseguir. Então, essa é a minha segunda dica. Ok, então a minha terceira dica é sobre falhas. Então, eu te digo, fale bastante e se acostume com isso, porque não tem uma vida, não tem algo que você consiga fazer perfeitamente de primeira. É muito importante que você não se frustre com as falhas que virão, porque você irá falhar bastante. Todo mundo falha bastante e ninguém é exceção. É muito importante então que você reconheça que isso vai acontecer na sua vida, mas mais importante que isso é que você aprenda a lidar com isso e tire algo de importante dessas falhas. Então, eu falei bastante. Eu falei desde o começo, desde quando eu comecei a estudar. E eu comecei, eu fiz a minha primeira prova em 2013, 2014, 2015 e em 2016 eu consegui passar. Então, em cada ano de falha, apesar de eu ficar muito triste, né, ficava muito decepcionado, eu sempre cheirava algo de proveitoso. Por que que eu falhei? Porque a falha nem sempre significa que você não consegue, que você é incapaz, que você não tem tudo que você precisa. Significa que você está fazendo alguma coisa de errado e que você não está percebendo o que você está fazendo de errado. Então, é muito importante que você olhe para si mesmo. Se você errou ou não conseguiu no primeiro ano, não importa o custo que você quer, observe o que você está fazendo de errado. Alguma coisa você está fazendo de errado. Não significa que você não consegue fazer aquilo. Então, isso é muito importante. Então, ter essa concepção de que as coisas são difíceis, não é fácil de conseguir, e que você vai errar bastante, e que você vai aprender com esses erros, é algo fundamental para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional e para você alcançar qualquer coisa na sua vida. Se você olha a história de grandes pessoas como, por exemplo, o Winston Churchill, você olha a biografia do Winston Churchill, você vai ver que o Churchill teve altos baixos. Ele fez muita coisa errada. E ele acabou sendo o ícone que ele é. Então, não existe pessoas 100% que isso acertam. Existem pessoas humanas que erram bastante e a partir desse erro, elas aprendem, elas aprendem, elas aprendem e se tornam as pessoas que elas querem ser. Então, essa é a minha terceira dica, muito importante. Então, a minha quarta dica para vocês será, faça exercícios. Então, quando você estiver aprendendo lá, assistindo a teoria do vídeo da UniAcademy, você vai depois, após cada teoria, você vai procurar na internet exercícios. Então, alguns sites que podem fornecer para você exercícios é a própria UniAcademy ou também, por exemplo, o Projeto Medicina que vai oferecer vários simulados. Ou você pode pegar qualquer outro site na internet que tenha simulados. Então, não fique só na teoria. Depois que você aprender o vídeo com o professor, faça exercícios daquela matéria sempre. Parece óbvio, mas... Era óbvio para mim, mas eu não estava fazendo. Porque tem uma diferença de você reconhecer que você tem que fazer e você realmente fazer de verdade. Então, eu não fazia e isso me prejudicou bastante no primeiro e no segundo ano. Principalmente no segundo ano, que eu consegui tirar uma nota pior do que o primeiro, mesmo tendo mais técnica e estudando mais. Mas porque eu não fazia muito exercício. E aí, a partir do terceiro ano, não só fazendo exercícios depois da... Depois da teoria, que eu assisti as aulas. É muito importante que você faça as provas da ENEM diversas vezes. Eu sugiro no mínimo umas duas vezes. Eu fiz umas cinco cada prova. Eu fiz bastante. Eu pegava online e refazia. Tanto que eu comecei a decorar as perguntas, os enunciados e o que tem nesses enunciados. E o motivo por que você vai fazer esses exercícios e essas provas anteriores... Além de você conhecer as perguntas, você vai desenvolver algumas técnicas. Por exemplo, você sabe que a prova do ENEM é uma prova gigante. Uma prova muito cansativa. Então, tem algumas perguntas que você não necessariamente tem que ler as perguntas. Você tem que ler aqueles textos introdutórios. Você já pode ir direto na pergunta, analisa o que o comando da questão quer e vai lá e marca. Nem sempre você precisa do texto para poder fazer aquela pergunta. Então, são algumas técnicas que você vai desenvolver conforme você está fazendo esses exercícios. Que vai te ajudar a ter mais agilidade e gastar o tempo correto de tempo em cada pergunta. Então, isso é muito importante. Então, você fazer esses exercícios, você fazer várias gerações. E é muito importante, principalmente, que você simule o ambiente da prova e o número de horas de realização. O número de horas que você vai gastar para fazer a prova. O mesmo horário do ENEM, para você simular aquilo. Porque a prova do ENEM é algo muito desgastante. Então, é muito importante que você não erre perguntas fáceis. Porque, caso contrário, a sua nota do TRI irá diminuir bastante. Então, por exemplo, você não pode errar uma questão de regra de três e função em uma prova do ENEM. E acertar uma questão de logaritmo. Não tem a menor coerência nisso. Então, por isso que é muito importante você fazer a prova com estratégia. ter feito a prova diversas vezes para você entender como a prova funciona. E fazer e não errar em perguntas fáceis. Para a sua nota aumentar bastante. Então, é muito importante que você adquira essas técnicas e treine bastante. Faça bastante exercícios. E a UN Academy é uma empresa que vai te ajudar. São professores que estão lá para poder te ajudar a fazer isso. Você pode, profundamente, aproveitar dessa oportunidade. E é de graça. Minha quinta e última dica e a mais importante foi a que me colocou dentro da universidade. É a redação. Então, é muito importante que você domine o modelo da redação. Que você domine todas as técnicas de introdução, de desenvolvimento, de conclusão. E, principalmente, da proposta de intervenção. É muito importante a proposta de intervenção. É muito importante que você pratique bastante, como eu já havia dito, diversas redações. Eu fiz, em média, umas 100 redações em toda a minha trajetória. E não é muita coisa, né? Nesses quatro anos. Mas você pode conseguir até mais. Então, é importante que você faça, no mínimo, uma redação por semana. E que você não se desmotive nas primeiras redações, nos erros. Eu cometi muitos erros, principalmente no começo. Mas, é como eu te disse. É uma receita de bolo. Então, conforme você aprende o passo a passo e todas as técnicas de como fazer. Logo, vai ficar modular na sua cabeça. Você vai conseguir fazer uma redação de qualquer tema. Então, é muito importante que você treine diversos temas. Que você adquira um conhecimento, um background, uma cultura. Que você consiga ter bastante conhecimento para você ter o que falar. Então, é muito importante que você leia bastante. Eu comecei a ler bastante. É muito importante que você veja documentários. Que você se informe. Veja noticiários. Que leia os jornais, se possível. Que você leia sobre diversos temas. E que você sempre tenha uma argumentação para diversos temas. E mesmo que não caia os temas que você estudou. É sempre pertinente. Você sempre pode usar temas. Você pode usar argumentos de outros temas. De algum tema em diversos outros temas. Por exemplo, no último tema que eu fiz. Que foi intolerância religiosa. Eu usei alguns argumentos. Que eu fiz sobre escravidão. Sobre... Que eu fiz sobre... Sobre a escravidão. E outras redações que eu fiz. Então, você pode sim usar diversos argumentos. Então, por isso que é importante que você treine bastante. Para você ter um grande repertório. E mais importante disso... De estudo. É importante que você envie sua redação para corretores. Que esses corretores vão te dar um feedback. O que você precisa para você melhorar. Quais são os erros que você cometeu. E que você mesmo leia sua redação. E identifique esses erros. Então, é muito importante que você tenha esse retorno. Das pessoas te dando uma dica de como você melhorar. E você identifique onde você está errando. Tem diversos sites que você pode fazer isso. Eu usei diversos... Beleza, gente. Se você chegou no final do vídeo. Eu agradeço muito você estar aqui. Você ter assistido até o final desse vídeo. E eu espero muito que você alcance esse objetivo que você tenha. Seja medicina ou qualquer curso que você esteja em busca. Eu espero que você continue lutando. E que apesar de qualquer dificuldade que você tenha. Você persevere. Que você continue buscando. E que você ame o que você faz. A minha dica final é apenas isso. O mais importante de todos. De todas as dicas é você amar o que você faz. Você se sentir feliz. Realizado de estar estudando. De estar buscando algo maior. De estar tentando fazer a diferença na vida das pessoas. E eu estou completamente realizado. Porque esse jaleco que eu estou vestindo. Hoje é um símbolo. Ele pode ser um pedaço de pano. Mas ele é um símbolo para mim. De muita luta. Muita dificuldade. De horas estudando. De horas fazendo exercícios. De muita frustração. De muito choro. De muita tristeza. Mas de muita alegria. De sempre estar buscando o meu sonho. De estar buscando as minhas. Tudo aquilo que eu almejava na minha vida. E eu ainda estou buscando ainda. E é muito importante que você não se deixe levar. Pelo que os outros vão dizer para você. Que vai ser impossível. Porque eu posso te garantir. Eu escutei tanto que isso vai ser impossível. Porque toda vez que eu olho para esse jaleco também. Eu lembro das pessoas me falando que seria muito impossível. Uma pessoa pobre. Que trabalha 8 horas por dia. Que não tem dinheiro para poder pagar um cursinho. Conseguir passar em medicina. Ou conseguir realizar qualquer sonho que você quer na sua vida. Então é muito importante isso. Uma vez que você ama o que você faz. Uma vez que você está ciente. De que é aquilo que você quer para a sua vida. Eu tinha desde os 14 anos. Isso para mim. Eu estava ciente de que medicina era o que eu queria. E que eu ia buscar isso. Não importava o que. E que eu ia amar aquilo que eu fazia. E que eu ia amar. Mesmo com todas as dificuldades. Eu ainda amo o que eu faço ainda. Mesmo com todas as dificuldades. Eu ainda continuo buscando. Ainda continuo aprendendo. Continuo me esforçando. E é isso. Aprenda. Ame o que você faz. Lembre de todas as dicas que eu dei para você. Espero que possa te ajudar. E acima de tudo. Lembre-se que isso é possível. Que não existe nada impossível. Impossível se você acreditar que é impossível. Agora. Se você realmente acredita que é possível. Se você está disposto a trabalhar duro. Se você está disposto a se organizar. Se você está disposto a falhar bastante. Se você está disposto a fazer exercícios. A treinar a redação. Se você está disposto a passar por tudo isso. Você realmente é merecedor. E você merece estar lá. E você não vai importar o que os outros vão dizer. O que os outros vão dizer para você é algo muito pequeno. E posso te garantir. Quando você vestir esse jaleco. Quando você estiver dentro da universidade que você quer. Fazendo o curso que você quer. Toda essa dificuldade vai desaparecer. E eu faria tudo de novo. Sem pensar duas vezes. Então essa é a minha mensagem para vocês. Espero que vocês continuem firme. Espero que vocês consigam seus objetivos. E boa sorte. Muito obrigado. Tchau, tchau.